Bom, eu vou falar sobre governo e eu vou comentar aí também sobre os nossos direitos, referente a um governo, ou qualquer governo. Antes de mais nada, deixe seu like, te escreve aí, né, pra dar aquele apoio. Então vamos comentar sobre o governo, dependendo da sua ideologia política, todo governo, todo governo, sensação nenhuma, você tem que cobrar o governo, independente do que você acredita. Se você não cobra o governo, acontece o que está acontecendo agora, que é o governo gastar muito mais do que ele arrecada, entendeu? Nós estamos vivendo um período bem preocupante, entendeu? Nós temos um governo que está gastando, né, e nós estamos nos endividando, e depois esse governo vai mandar a conta pra você, entendeu? E ele manda isso na forma de taxa e na forma de impostos, independente de você querer ou não. Então, é complicado. E a situação que o Brasil está vivendo hoje, além de nós termos o problema aí, que eu vejo que eu, eu, se fosse um investidor, eu não investiria no Brasil. Eu não investiria no Brasil, entendeu? O investimento, quando um país está desvalorizando, é bom pra quem quer comprar empresas brasileiras, entendeu? Porque ele está afundando, e isso no Brasil é o que está acontecendo atualmente, nossas empresas estão perdendo credibilidade, entendeu? Eu acho muito curioso as pessoas que vêem um governo, principalmente o governo atual de esquerda, mas ele fomenta um monopólio, ele fomenta a não concorrência, né? A gente está vivendo num período bem complexo, entendeu? Quando você tem um monopólio, vamos dizer, um monopólio do combustível, por exemplo, não existe empresas concorrentes pra ficar batendo valores de combustível. Então, é cobrado um preço de acordo com o que quer, né? Ou como, vamos dizer assim, na empresa da carne, vamos dizer lá da Friboi, né? Dando um bom exemplo, né? Praticamente não há concorrente, não existe isso aqui no Brasil. E aí o preço fica como está. Agora você me dizer, ah, que o governo está preocupado com o povo. Cara, a nossa segurança está uma bosta, entendeu? O maior exemplo, nós estamos pegando um governo que está há 17 anos no poder lá na Bahia, e a Bahia está com um dos seus piores índices de criminalidade, entendeu? Todo o Brasil tem, mas é complicado a partir do momento que você tem um governo do qual o crime já mostrou e mostra todos os dias que se sente representado pelo seu governante. E isso é complexo. Pode parecer que não. Ah, muitas pessoas não querem viver no narco-estado. Não gostariam de viver no narco-estado. Mas a gente, há a possibilidade bem grande de estarmos sendo encaminhados para isso. Ah, parece que não. Bom, você vê a situação lá como a Venezuela, eles também não acreditavam que chegariam onde chegaram hoje. A Argentina também, eles não acreditavam que chegaram onde chegaram hoje. onde 40% da população já virou pobre. Aí a gente vai pegar e vai emprestar dinheiro para toda essa galera, e o dinheiro do pagador de imposto brasileiro. A gente já paga alguns dos impostos mais caros. A gente paga imposto como se fosse a Europa. Só que com detalhe, a gente não é a Europa. Não entendeu? Eu fico pensando assim que nem Tiradentes, que na época era 20 de imposto e estava cheando. Hoje nós pagamos 40 de imposto, aproximadamente, em quase tudo que a gente consome. E ficamos calados. Ficamos assim, estagnados. Independente do governo ser de antes, que era o governo do Bolsonaro, ou agora, que é o governo atual do Lula. Que governo é esse que diz que pensa no povo, mas nós temos alguns dos impostos mais caros do mundo? Eu já tive comércio. Vou te dar o exemplo. Ah, mas o governo pensa que vou cobrar 90% de imposto, 95% de imposto no cigarro. Porque isso vai fazer com que as pessoas fumem menos. As pessoas até fumam menos, mas não é por causa do imposto. Entendeu? Ela pensa por causa da saúde. Mas o governo taxa em 95%. Vocês estão entendendo? Isso é uma taxa. Se for procurar, a taxa do imposto do cigarro é altíssima. Entendeu? O governo vem com a pecha, mas ele cobra esse imposto. Entendeu? Aí eu vejo, você tem benefício na saúde sobre esses bilhões de imposto? Você tem benefício na sua segurança com esses bilhões de impostos? Você tem benefício na sua segurança com esses bilhões de imposto? Sendo que a nossa população de policiais é precária? Sendo que nós temos um narcotráfico que compra armamento? Ainda em grande escala? Que hoje, em muitos lugares, está muito mais bem armada que a própria polícia? Então, você achar, como é que eu posso dizer, aturar um governo desses, independente de qual seja, sem cobrar, eu acho muito curioso. E você dizer, não, mas esse é o governo do amor, é o governo do não sei o que, é o governo do bem, é o governo do não sei o que. Porque, pô, nós tivemos problemas agora, nós tivemos relacionado aos nossos índices, entendeu? De endividamento, a gente saiu de 45 de dinheiro no caixa, 40, 50, né? Eu vi mais de uma matéria, eu falo um negócio aqui, tá, mas em média, vamos dizer que fosse uns 40, 50, tá? Hoje, nós já somamos em apenas 8 meses uma dívida de 100 negativo, quer dizer, saímos de 50, mais ou menos positivo, né, pra 100 negativo, entendeu? Estamos gastando muito mais do que arrecadando, entendeu? E o que que isso vai acontecer? Com o que isso vai acontecer? Nós vamos ter sérios problemas de taxa, porque eles vão tentar tirar o dinheiro de algum lugar. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que quando virar o ano, pra 2024, entendeu? Aí vai ficar bem complexo e bem complicado. As nossas, por exemplo, assim, quem vê as estimativas hoje, por exemplo, na data de ontem, que foi o último registro que eu vi, que foi no dia 3 do 10, o dólar já bateu na casa dos 5,16 e eu cheguei a publicar sobre isso. Os nossos preços podem sofrer sérios aumentos, né, a partir do mês que vem, que seria do mês 11, e eu não sei onde isso vai parar. Quando virar o ano, vai ser cobrado. Aí vai vir a taxação pesada. E hoje nós temos um governo que só abre mais ministérios. Não abre ministérios porque está contratando gente pra botar por competência. Ele está lá pra poder conseguir mais verba ou passar coisas, né, no Congresso e ajudar os seus aliados políticos ou com quem ele quer fazer alianças políticas. Mas a preocupação não é nem um pouco voltada para o povo e a situação da população brasileira e nem será, como é que eu posso dizer, voltada em benefícios isso. O que será voltado para a população brasileira são mais taxas. E eu não sei a que ponto vai entrar, mas quando vier, o pessoal está afogando lá que vier o grosso, vai ser complexo. E a gente vai pagar essa conta. O Brasil hoje, como o Emílio sempre fala, Emílio Surita, né, o Brasil é um canavial de otário e eu fico impressionado porque parte do Brasil é um canavial de otário que não cobra e está vendo tudo acontecendo. Algumas pessoas são aquele que, que nem eu digo, o bonzinho, né, o bonzinho aceita tudo. Mas se vocês continuarem aceitando tudo, vai ser uma situação extremamente complicada. E a médio e longo prazo, a Argentina não acreditava que chegaria onde chegou. A Venezuela não acreditava que chegaria onde chegou. Os veículos, os principais veículos de comunicação aqui do Brasil são pagos para omitir a verdade. Eles não são pagos para falar a verdade, eles são pagos para omitir a verdade. Eles são pagos para passar o pano aquele de não dizer que o governo está gastando tanto, mas tanto, tanto, que eu não sei o gasto é de um saco sem fundo. E temos um governo que não está administrando o Brasil, temos um governo que só quer passear. Está cagando para a população brasileira. E nós temos um congresso aí estático, entendeu? De um monte de gente que não, para mim, não está agregando em nada. Temos, lógico, temos pessoas ali que estão tentando lutar, mas são poucas vozes. O Ban, a maior parte do pessoal do nosso congresso hoje brasileiro, são de pessoas vendidas, que fazem qualquer coisa por dinheiro. Aliás, muitos deles lá só estão lá por dinheiro, não estão lá para defender porra de causa nenhuma. E essa é a realidade. Então, os brasileiros têm que pensar muito em quem votar. Agora, que nós teremos sérios problemas agora em 2024, ah, isso vocês podem ter certeza. Porque o Brasil está gastando muito mais do que está arrecadando. E essa conta, quem paga, não é o governo. Porque o governo não produz absolutamente nada. Nada. O governo não produz nada. O governo vive do dinheiro, do imposto das pessoas. E aí ele designa para onde será utilizado o dinheiro. E se você pegar o histórico do que está acontecendo em todos os veículos de comunicação e juntar isso aí, você vai perceber que o governo está gastando e não está gastando o seu dinheiro para seu benefício. Não. Ele está gastando dinheiro, a maior parte do dinheiro, para sustentar o alto clero da política, como se fosse num sistema feudal. Nós temos nobres, entendeu? Nobres que vivem com dinheiro público. Só que esse dinheiro público não volta, não está voltando em retorno para o povo. Nós éramos para ter as melhores escolas com as melhores infraestruturas do mundo. Nós éramos para ter os melhores hospitais com as melhores infraestruturas do mundo. Nós éramos para ter a segurança com a melhor infraestrutura do mundo. Mas a realidade é que o nosso dinheiro está indo para a mão de muitos vagabundos. Entendeu? Bilhões, vocês têm que entender que são bilhões de emendas parlamentares. Já passaram muito mais de 10, de 12 bilhões de emendas parlamentares. Que boa parte dessas emendas parlamentares vão servir para serem desviadas, entendeu? Por políticos, mamateiros, que estão cagando para a população brasileira. Entendeu? As pessoas têm que se conscientizar que o dinheiro que você paga de imposto vai para Brasília e não volta em retorno para a sua cidade. Para o seu município. Independente do que for, as pessoas acham o que o governo faz. Cara, o governo não faz merda nenhuma. Ele mais fala e olha, fica prometendo coisa e diz que vai fazer coisa e vai lançar pano disso e vai lançar pano daquilo e vai lançar pano do outro. Cara, e é tudo assim, eu preciso de bilhões para isso, bilhões para aquilo, bilhões para aquilo. E abre ministério, e abre não sei o que. Entendeu? Fica jogando com os ministérios. Ministério disso, ministério daquilo, ministério daquilo outro. Mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Só que esses sacos sem fundo de dinheiro é o dinheiro do pagador de imposto. Porque o governo não trabalha. As pessoas, você não se deu conta que você tem vagabundos operando com o seu dinheiro? O dinheiro do teu imposto. Hein? Que estão lá viajando de avião para cá, comendo o bom do melhor para lá. E esse dinheiro é do povo. Esse dinheiro é do povo brasileiro. O dinheiro não é deles. Entendeu? Mas eles se adonaram do dinheiro da população brasileira. E essa é que é a realidade. E tem gente que acha bacana, acha legal. Diz que o governo não mora. O governo vai lá, gasta no hotel milhões. Entendeu? E a maior parte da população mais pobre do Brasil está no lugar onde votaram, nesse governo, e que tem os piores índices de tudo que tu pode imaginar, e tem os piores índices de retorno de benefício. E o curioso é que o dinheiro dos impostos vai para Brasília, e o dinheiro evapora. Entendeu? Cara, as pessoas têm que ter consciência que se realmente o dinheiro do Brasil retornasse, como se fosse inclusive para a região norte do Brasil, baiano, nordestino, a região norte era para ser Dubai. Não caiu na realidade. Vocês vivem na miséria para um governo que promete que vai dar uma coisa que não dá. Vocês não vivem na realidade. Vocês vivem num mundo paralelo. O que é cobrar? São bilhões. Você tem noção que são bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões? Impostos cobrados, retirados de todos os lugares do Brasil. E o retorno não volta da mesma forma. Mas você não pesquisa na internet, não pesquisa em rádios e coisas e tal, acredita muito no que os outros falam, fazem aquela propaganda, o governo fez isso, o governo fez aquilo, o governo fez aquele outro. O cara não tem nem asfalto na rua. A tua UPA, o teu hospital está sempre bombando. Que na realidade era para ser hospital de primeiro mundo. Estão preocupados em animar o povo? Vão fazer o quê de novo? Vão comprar estádios? Vão fazer, fabricar aquele monte de elefante branco para eludir a população? Para a população viver em festa? Acreditar que aqui nós temos que parar de ser o país do carnaval. Enquanto o Brasil for o país do carnaval e o país da bunda, entendeu? Nós sempre vamos ser terceiro mundo. Não, eu não sou contra artistas, entendeu? Mas é o critério. Porque vocês têm que investir nisso para que as pessoas fiquem ali lobotomizadas, estagnadas e não prestem atenção no que está acontecendo enquanto alguém está botando dinheiro no bolso. essa é a realidade. E é o dinheiro do imposto de cada um dos brasileiros. infelizmente, essa é a realidade. Então, a todos, muito obrigado aí por que acompanham. Deixei mais esse vídeo aí, né, pessoal? A todos, um muito obrigado. Tudo de bom. Não deixem de se inscrever aí e acompanhar os vídeos, né? Que eu vou publicando os principais acontecimentos aí pelo Brasil e pelo mundo. que, de certa forma, eu digo isso está preocupante. Só que a realidade, quando vier, vai ser um choque de realidade. A todos, um muito obrigado.